Começa agora o Cinemão, olha... Que jornada, hein? Meu Deus, que caminhada bonita, como a gente mudou, mais magro, mais inteligente, mais ricos, milionários. Hoje começa o quinquagésimo... É o Cinemão de número 50, 50. E a gente ainda não se matou. Gente! Isso é uma conquista. Apesar de que eu achar que ele anda meio... Enfim. 50 semanas falando com vocês. Olha que lindo isso, que lindo. E qual é o tema dessas 50? Não tem, hoje é só comemoração. É só falar bem de a gente mesmo. Hoje é só champanhe, nós vamos falar da gente, contar a nossa vida pra vocês. Tudo que vocês queriam saber, as fofocas. Enfim, não. Não. Nós vamos falar da vida dos outros hoje. Sim. Vamos falar do filme Como Ser Solteira. Esse é o nome do filme. Como Ser Solteira. Como? O filme, como? Este, né? Esse. Ganhamos brindes. Ó. Não é porque a gente ganhou brinde quando a gente tava falando do filme, tá? Uma bolsinha que eu não entendi o que era, mas depois descobri que é para maquiagem. Né? É isso? É, porque como a gente tem nossos próximo maquiadores, eles trazem você num... Ó. Esse é o nome inglês do filme. É bom. Kingo. Queria começar falando exatamente... Com licença. Obrigado. Eu queria falar desse título. Fala. É importante falar. Ele fala Como Ser Solteira. Que não quer dizer como arrumar um namorado. É verdade. Que sacada nesse quinquagésimo cinemão. Acho que esse é o principal ponto desse filme. Ele fala sobre como ser solteira. Como estar sozinha. Como lidar com o fato da mulher, no caso, nesse filme, estar sozinha, não ter um namorado. Ah, até porque o filme, a história é baseada numa coisa que ela acaba, né? O namoro. Não é assim, fiquei solteira e agora vou aproveitar. Não. Ela tá namorando. Ela namora outro camper? Não, né? Não, não. É o comecinho do filme. Vamos contar a história pra vocês. A Alice, que é devida pela Dakota Johnson. A Dakota, que já ficou aí... 50 tons de cinza. Pelada no cinema, 50 tons de cinza. E agora... Tá quase pelada nesse. Ela namora, sei lá quantos anos, com um rapaz. E ela percebe que ela não sabe quem ela é sozinha. Sem esse moço com quem ela namorou a faculdade inteira. Então, ela resolve dar um tempo nesse relacionamento pra avaliar quem ela é. Sem a companhia do namorado. Aproveitando que ela tá se formando, vai começar um novo emprego e tudo mais. E aí, no meio do caminho, ela encontra amigas. É, a primeira coisa que ela percebe é que ela não sabe lidar com isso, estar sozinha. E aí, entra a figura da Rebel Wilson. Ela é ótima. Eu gosto dela. Eu gosto também. Apesar de achar que ela faz sempre o mesmo papel, mas eu gosto dela. Ela faz bem. Esse papel. Esse papel. E ela é uma boêmia que sabe muito bem como curtir a solidão. E carrega a amiga pra noite. É. Pra pegar os boys, tudo. Exatamente. E aí, começa o filme. E aí, elas vão em festas. E tem outras histórias paralelas também, né? Tem a da irmã da Dakota Johnson, que é onde ela vai morar na casa da irmã. Que é uma médica, né? Enfim. O orcaholic. Tem o barman. O barman e a menina. Solteirão convicto. A menina que pega o Wi-Fi do bar. Vai no bar só pegar o Wi-Fi e conhece o barman. E o barman que pega todo mundo. É verdade. Tem várias historinhas. É um painel de solteirice. Uma pegação. Não para. Nível Grey's Anatomy, assim. De todo mundo comer todo mundo. Mais ou menos. Nossa. Tipo uma Kunaíma? Não. Acho que é mais Grey's Anatomy. Eu fui com uma coisa mais nacional. Enfim. Mas é um filme de pegação. É um filme que tem um... É uma comédia, né? É uma comédia. Mas eu vou fazer aquela pergunta, Edu. Acho que eu nem fiz semana passada essa pergunta. A gente já falou que era... Enfim. Como ser solteira? É bom ou não é? Achei que ele é bom. Ele tem essa... Essa modernidade de falar sobre solidão sem ser necessariamente algo ruim. Sobre aproveitar, estar sozinho para conhecer a si próprio, para saber como levar a vida adiante. Eu também gosto do filme. Eu gosto. E tem uma coisa legal que as moças, elas saem, pegam os boys, vão para a cama, dormem com os caras e em nenhum momento o filme julga elas. Parabéns para a moça. Aproveite. Isso é muito importante, porque o filme tinha tudo para ser machista. Sim. Tudo. Tinha tudo para ser machista. É, tipo, a mulher nunca vai ser completa sem o homem. Mas não, essa é a mensagem. Exatamente. Ele não é machista. Eu não acho machista. Eu acho que ele mostra a mulher se divertindo, sem ser julgada, mesmo como deve ser. Entendeu? Ignorantes de plantão. É isso. Eu acho que... Não é? E... É, porque, né? Desculpa aqui eu baixar um pouco o nível, mas a gente tem boca para comer, tem ouvido para ouvir e tem as partes para usar, né? Então tá lá. Use. Faça bom uso. Se você acha que você mudou para o Sexy Hot, tá tudo certo. Continua o cinemão, tá bom? Não é, não aconteceu nada aqui. Mas... E eu gosto do filme, eu gosto da proposta, porque, assim, vamos analisar o filme como comédia. É uma comédia? Uhum. Tá. Divertiu? Divertiu. Funcionou. Lógico. Temos aí alguns probleminhas de roteio, mas, sabe? Aí ele diverte, vai fazer você rir. É um filme que... Que não é 100% previsível, como muitas comédicas tendem a ser. Exatamente. Tem vários clichêsinhos, mas que eu acho que tem que ter para combinar também, para... Musiquinha, aquela... Eu não vou falar qual é a cena, mas eu sei o que você sabe. É... Mas é um filme que fala de relacionamentos. Uhum. Mesmo que eles não durem, e mesmo que sejam relacionamentos de balada. Saudade. Quando eu tinha 20 anos. Mentira! Tô super bem. Super maduro. Tá tudo certo, no meu coração. Uhum. Certo. Vamos... Nossa, eu tava no momento em nome do amor aqui, cortado. Eu vou fazer agora uma coisa dupla ao mesmo tempo. Eu vou dar a dica da semana e problematizar esse filme. Porque problematizar tá na moda na internet. O Facebook é um muro de lamentações. Então, vamos à dica da semana. A dica da semana é... Ele não está tão afim de você. Eu fui assistir esse filme antes de você começar o seu Facebook aqui. Eu fui assistir com uma amiga que tinha acabado o namoro. Coitada. Ela é coitada. E eu preciso falar uma revelação desse filme. Já vou deixar, peraí. Tá. Tem uma cena desse aí que ela faz... O celular, ela fica... Lembra? Que ela tá esperando a resposta do cara. E ela... Ah, mas ele não respondeu ainda porque tá sem sinal. E tá... Ela vai... Tipo, sou eu. Era eu. Olha, quanta intimidade nesse programa. Tá demais, né? Né, 50, né? Já tá um íntimo do pessoal. Mas, esse filme é bem parecido com Como Ser Solteiro, não é? É bem parecido. Tem até um barman que entende da pegação. Tem essa pegada meio de autoajuda no bom sentido da palavra. De ensinar como lidar com essa situação. Mas... Mas... Então, é o seguinte. O Ele Não Está Tão Afim de Você é baseado num livro de não-ficção. Hum... Que é um livro sobre dificuldades de relacionamento. E você admitir que não há o que você possa fazer. Que, às vezes, o outro lado não está afim. Exatamente. Aceita. Aceita, gente. Por favor, para de ser chato, viu? Então, eles pegaram esse livro. Chato. Também. Os princípios desse livro. E criaram essas historinhas que a gente viu. Tá. Aí, a gente pega o Como Ser Solteira. Que é também produzida pela Drew Barrymore. É... E a história é muito parecida. Você fala, ah, mas pode ser uma coincidência. Eu não acho. Porque o Como Ser Solteira é baseado num livro, também, só que um livro de ficção, de uma moça que descobre que as amigas estão infelizes por estar solteira. E ela viaja ao redor do mundo para descobrir como as mulheres lidam com isso em diferentes culturas. Ah, que bacana. É. Ou seja... Se irmão é cultura. Ah, tô aprendendo. Eu não sabia disso. Mudaram tanto a história para ficar parecido com outro filme. Hum... Hum... Né? Tensem aí em casa. Tempo. Não, tempo não. Vamos embora. Não, deixa o povo pensar um pouquinho. Não, mas semana que vem tem mais. Tá bom, então. Então a gente volta semana que vem. Fica pensando aí. Com... Sei lá o quê. Com 51. 51 tons de... 51 tons de cinema é mão. Tá bom? Não, 51 bebida. A pessoa, quando é alcoólatra, chega uma idade que ela, né? Ela passa do namoro... Tá, vamos embora. Tchau, gente. Tchau. E... Tchau. Porque tá acabando ali, ó. O negócio tá acabando. Já tem que encerrar porque o HD vai cortar. Tchau. Tchau. Tchau.